Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui gravar um vídeo pra ajudar vocês a plantar um orquídeo acoplado no toquinho então acoplado, aliás, acoplado no cachipô minha amiga Juvelina ela estava com dúvida de como fazer então vou mostrar essa daqui pra vocês ó tá vendo? Ela tá indo super bem aqui, eu tô gostando dela aqui então tá, como é que eu vou fazer né? Vou mostrar aqui pra vocês não vai nem ficar bexiga nossa, até eu colocar a luva já foi meia hora meia hora só pra colocar a luva meu Deus então tá, vamos lá é... eu quero acoplar essa daqui né? porque ela não gosta de balançar e tal, né? gosta de ficar bem firme, né? como é... como é as vandas, né? as vandácias e tudo, né? então o que é que eu vou fazer? eu cortei eu cortei esse toquinho tá? só que saiu bem mal cortado né? então eu vou pôr esse ladinho aqui que tá mais bonitinho pra cima né? mas eu não quero muito beleza não eu quero mesmo que a orquídea se sinta bem né? então o que é que eu vou fazer? vou pegar aqui, ó como eu vou pôr substrato eu não preciso de pôr esfagno tá, gente? deixa eu ver aqui como é que vai ficar pra me pôr amarrar ela no toquinho né? assim, né? então eu pôr a tela mais pra cima que ainda vem um substrato aqui aí eu mirei agora eu vou amarrar não vou apertar muito tá, gente? é só pra ela ficar firme não ficar balançando tá bom? aí eu vou pegar esse negócio aqui, ó que eu não sei o nome mas ele é de costurar saco tá? saco de milho saco de tudo de feijão essas coisas então vou amarrar aqui não vou apertar, tá? já que é só pra firmar então vou apertar vou cortar aqui vou amarrar de novo mais em cima que eu quero ela bem firminha assim vou amarrar deixa eu amarrar aqui que é melhor aí tipo se você tiver vamos supor você tem um orquídeo aí na sua casa ai meu orquídeo tá no tá no toquinho e eu não quero tirar ela do toquinho não quero acoplar ela no no cachipô não tem problema, né? gente, vai do cultivo de vocês tá? é do jeito que vocês veem que as plantinhas de vocês vão gostar vocês podem fazer tá bom? acho que aqui não vai dar certo não dá então vou dar mais uma amarradinha aqui só pra ela não ficar abalangando a partezinha de cima que ela tá com acabando uma haste e já tá vindo outra, né? só pra afirmar, gente não tô apertando principalmente aqui que tem folha então cortei cortei aí eu vou fazer o que? eu vou acomodar ela aqui ó primeiro eu vou pôr um pouquinho de brita, tá? isso aqui é só pra não encharcar as raízes tá, gente? apesar dela gostar de bastante umidade mas, gente outra coisa que eu queria falar pra vocês é umidade não é você não é encharcar a orquídea não, tá? não é encharcar então, gente ó é isso aqui eu vou dar uma pausa no vídeo pra mim poder amarrar esse toquinho aqui com arame tá? porque senão, ó ele vai ficar balançando do mesmo jeito então não vai adiantar, né? aí agorinha a gente vê então, pessoal ó eu amarrei ela ai, peraí olha aqui amarrei o toquinho tá? passei por aqui por fora da planta, né? e amarrei com araminho, tá? aí vocês dão uma uma batidinha assim ó pra não ter perigo de vocês se arranhar, tá? então pronto aí eu vou pôr a casquinha de pinos aqui né? e eu espero que ela goste porque senão eu vou pegar a varinha pra ela então aqui ah, gente, ó no próximo vídeo eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço esses cachipôzinhos, tá? porque ó começa a guardar começa a guardar cabo de vassoura madeirinha que vocês achar tá? que vocês encontrar cabo de vassoura cabo de vassoura a maioria das vezes a pessoa joga no lixo, né? não façam isso principalmente principalmente a gente que, olha aí ficou bonitinho, né? principalmente, gente a gente que tem orquídea, né? então ai, caiu um negócio no meu olho então, assim não joguem fora tudo a gente precisa, né? então aí, olha aqui é vamos supor a minha amiga Juvelina ela tava com dúvida, né? de como ela fazer então o que que eu vou fazer aqui? deixa eu tirar esse arame aqui tá feio tá passando a hora dele sair daqui então como é que eu vou fazer né? eu vou mostrar aqui pra você ter uma ideia tá, Juvelina? é... eu peguei meu toquinho lá, ó essa aqui é de uma amiga minha que ela trouxe pra me recuperar tem um tempinho então olha aqui vocês podem ver ó que ela tá enraizada olha que linda as raízes ó, bonita tá vendo? olha aqui vocês verem aqui tem mais raiz então vamos vamos supor assim ah, eu não quero ela no toquinho eu quero ela no cachipô mas eu não quero tirar ela do cachipô do toquinho pra poder passar pro cachipô né? porque ela vai sofrer porque ela vai vai demorar eu não tenho tanta experiência diferença e tal então vamos fazer assim eu vou acomodar ela tá? assim não, acho que assim vai ficar melhor peraí vem cá minha filha olha aí gente pronto aí aqui ó só que eu não vou pôr casquinho aqui porque essa daqui não é minha tá? mas aí ó vocês colocam brita no fundo ou caco de telha tá gente? não joga telha fora essas telhas de barro é reutiliza elas tá? vocês lava ela é quebra ela os pedacinhos guarda uma hora você vai precisar né? igual aqui esse cachipô aqui ó e o fundinho dele é mais vazadinho ó tá vendo? então eu vou colocar os caquinhos de telha maior aqui no fundo pra quando eu colocar o substrato ele não vazar todo né? então eu vou aí o que que eu vou fazer? eu vou encher aqui ó vamos supor a casca de o caco de telha lá embaixo né? e depois eu venho aqui põe as casquinhas então ela vai né? gostar demais da conta apesar dela tá gostando aqui mas se a pessoa quiser eu posso fazer também como? posso pegar um cachipô maior só um minutinho vou dar uma pausa vou mostrar pra vocês pois é gente ó ah eu não quero ele porque ele é muito pequeno então logo eu vou ter que trocar né? como eu tava vendo ali ela vai andar né? pra cá mas vai não vai demorar tanto então ah eu quero um maior então você vai pôr do mesmo jeito gente olha aqui aí você pode deixar encostadinho aqui tá? ou você pode deitar o toquinho mais tá bom? a mesma coisa você vai fazer caco de telha no fundo e vem e preenche de casca de pinos tá? e o que que era mais que eu ia falar pra vocês deixa eu ver se eu a lembro se eu me lembro é ah igual tava falando pra vocês no próximo vídeo eu vou ajudar vocês a fazer cachipô né? e também as alcinhas de pendurar né? eu acho que eu não tenho nenhuma alcinha pronta eu acho que não mas vou dar uma pausa de novo e vou ver se eu tenho alguma alcinha pronta aqui pra poder mostrar pra vocês tá? ô pessoal ó não achei nenhuma então vou fazer um aqui ao vivo pra vocês um alcinha ó meu cabinho aí eu vou pôr meu cabinho aqui o que que eu vou fazer? vou pegar uma a ponta aqui ó e vou enrolar aqui e aqui aí eu venho aqui puxo tá? eu vou fazer isso daqui de quatro pontas né? então eu corto ai prendeu cortei aqui depois vocês acertam a pontinha tá? não tem problema ficar uma maior que a outra não aí eu venho aqui ó ai foi errado peraí cruza as pontinhas pega esse amicade chato e vou rodar segura Fabiana um dois três tá? esse aqui estico vou tirar agora não sai apertei demais vocês podem ver que ele é bem forte mesmo viu? dá uma pausinha aí Maria Eduarda ó deu um trabalhinho pra tirar então vocês arrumam um caninho de PVC ou é porque eu não tenho né? eu não encontrei um ainda fininho assim ó né? mas depois eu vou ver se eu arrumo o que que você vai fazer ó passou lá dentro foi 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 aí você vai medir se vai dar o mesmo tamanho da outra ponto não deu então vem mais aí agora ó deu mas e aí eu quero mais um pedacinho pra poder enrolar aí eu puxo mais um pedacinho tá? aí vamos medir coitei agora o que que eu vou fazer vou vir aqui ó vou apertar tá? bem aí a ponta maior é essa daqui tá? então o que que eu vou fazer ai ela entrou lá dentro calma aí o que que eu vou fazer com essa ponta maior vou usar esse alicate aqui né? que é pra segurar mais vou apertar aqui ó entre a argolinha e a outra o que que eu vou fazer ó vou pegar a ponta maior um dois três vai apertando tá gente? quatro pode até enrolar mais que ainda vai sobrar muito ali cortei um pouquinho grande mas não tem problema não ops ó tá vendo? acho que agora já dá você quer como fazer castor pra pescar e pronto aí aqui ó eu seguro aqui aperto e puxo aí eu vou acertar as pontinhas ó tá vendo? ficou uma maior do que a outra ó então vamos lá acertei pronto tá lindo e maravilhoso aí agora ó como esse araminho aqui é fino eu gosto eu gostei mais desse fininho gente eu não gostei dele muito grosso não o mais grosso eu gostei dele pra pendurar né? então vem aqui e eu também ó quando eu vou fazer eu eu sempre ó eu faço assim ó que é pra não atrapalhar a planta ó depois e ter que tirar né? iniciar a aminha outra coisa que eu queria falar também pra você gente é dá uma pausa eu dei uma pausa pra poder mostrar pra vocês ó pronto tá pronto meu ganchinho tá pronto minha plantinha gente eu queria falar uma coisa pra vocês também ó quando vocês for fazer o plantinho de alguma orquídea é pra vocês pensar gente não assim no tempo que tá né? vamos supor se tá muito calor você não vai pensar assim ah não tá muito calor então vou pôr só casquinha vou pôr pouca pouca brita pra poder drenar gente a gente aí ó falar pra vocês pra vocês pensar também no tempo da chuva né? o tempo daquela chuvarada que dá né? porque aí depois você vai ter que trocar substrato você vai ter que sair correndo pra cuidar planta né? e isso não é legal então quando a planta tá ali quase acostumando naquele lugarzinho que você plantou ela aí você vai ter que correr lá e tirar nossa tá chovendo demais o vaso não tá muito bem drenado e não sei o que então é isso gente ó quando vocês for plantar vocês pensam no tempo da chuva por que que eu coloco esse tanto de brita esse tanto de caco de telha porque aqui quando chove né? eu sofro com chuva né? também né? chuva é muito bom mas quando quando começa a chover aqui é demais então aí eu tenho que tacudir nas plantas né? agora não mais né? porque eu passei a colocar bastante caco de telha bastante brita né? então assim é só as vezes uma ou outra né? que não pode molhar tomar muita chuva eu vou lá e tiro né? então é isso gente olha eu quero agradecer vocês tá? espero que vocês estejam gostando dos meus vídeos tá bom? dá o seu like tá ok? se inscreva no meu canal tá? e ativa o sininho tá bom? gente ó beijo pra vocês até a próxima se Deus quiser e eu vou eu prometo tá? fazer é fazer um vídeo ensinando vocês a a fazer uns cachiposinho que elas gostam demais gente gostam demais tá? então tá tchau beijo fiquem com Deus